Capítulo 14 Emily Meu nível de entusiasmo ao constatar que o período de repouso finalmente acabou não pode ser medido, embora considere a professora Helena da novela Carrossel extremamente fora dos padrões da professora convencional não posso negar que nesse momento ela me representa apenas pelo entusiasmo antes daquele acidente. Te acordei italiano? A primeira coisa que faço ao amanhecer depois de orar é ligar para André. Nos últimos dias estamos lendo a Bíblia juntos, comentando cada capítulo como uma série de televisão. André ficou de queixo caído ao ler o verdadeiro enredo de novela mexicana envolvendo Esau, Jacó, Isaac e Rebeca. A troca de esposas envolvendo Raquel e Lia, as tramóias do verdadeiro vilão da história chamado Labão não surpreenderam André tanto quanto a briga entre os gêmeos. Constatei que o italiano será um ótimo pregador da palavra no futuro, a interpretação dos capítulos de Gênesis deixa isso explícito. Pois de acordo com ele, Jacó é a prova viva da existência da lei do retorno. Ao enganar o próprio pai, chamou para si uma série de consequências trágicas. Chegamos ao capítulo 30 do primeiro livro da Bíblia, André nem imagina o que está por vir, nem sequer passa por sua cabeça que Jacó será enganado pelos próprios filhos num futuro distante. É lindo ver sua reação com cada versículo, o quanto cada palavra vai tocando em seu coração de diferentes maneiras. As palavras de seu Osvaldo Martelão em minha mente e por mais incrédula que tenha sido a ouvi-las agora vejo que não foram dele mas de Deus. O versículo lido por mim há dias atrás é apenas uma confirmação das palavras de seu Osvaldo, André é o meu futuro marido. Algo notório é a forma que Deus chamou a nós dois. Não somos mais tão jovens, e parece que ele esperou o tempo para acrescentar nas nossas vidas o que necessitávamos. Ainda não existe um sentimento amoroso entre nós dois, não estou apaixonada por ele. É apenas uma linda amizade regada a conversa sobre a Bíblia. Enquanto Deus trabalha no coração de André para trazê-lo até a sua presença, estou certa de que colocará em nossos corações o amor um pelo outro. O processo de espera pelo tempo de Deus é semelhante a uma comida preparada no fogão a lenha, requer paciência. Quando o tempo de Deus em nossas vidas chegar nós dois saberemos. Eu já estava acordado, ansiosa para voltar à sala de aula? Enquanto converso com ele vou preparando o café. Ansiosíssima. Hoje eu vou fazer uma visita ao amor sublime depois da aula, gostaria de vir comigo? Eu te pego na escola e nós vamos, aproveita e almoça comigo? Já faz tempo que eu não como fora, não dá para eu ir sozinho e o meu irmão também está ocupado demais porque convidou sua amiga para passear hoje depois do expediente e garanto que vai almoçar em casa só para ficar perto da Laura. Só uma pessoa não consegue ver o interesse de Giovanni por Laura, ela mesma. Minha amiga ainda está muito machucada pela traição do marido e a perca dos pais, enquanto não liberar o perdão para Daniel não vai conseguir caminhar na área sentimental e muito menos na espiritual. Laura é uma mulher orgulhosa, o italianinho sabe disso e tenho fé de que não vai desistir dela. Concordei prontamente com seu pedido, encerrando a chamada. Bom dia, Laura me cumprimenta. Bom dia, um certo italiano me contou que você vai passear hoje. Meu sorriso ao falar deixa a Laura envergonhada. Não é nada demais, o Giovanni só me convidou para dar um passeio. Eu te conheço Laura, ainda precisa de tempo para iniciar outro relacionamento e mesmo que goste dele não vai fazer isso antes de estar pronta. Acho que eu não vou estar pronta nunca, o medo de uma nova traição vai me atrapalhar sempre. Ela coloca uma mecha do cabelo atrás da orelha, servindo o café. Deixa Deus agir Laurinha, deixa Deus agir. Estabeleça a intimidade com ele, e do resto ele cuida. Você vale ouro Emily. E por falar em deixar Deus agir, quando vai me contar o que o seu Oswaldo falou para você aquele dia? Os olhos de minha amiga brilham refletindo a curiosidade. Quando acontecer, deixa Deus agir minha linda e você vai ser a primeira a saber. A Emily, é tão bom poder tomar o seu café, o meu é sem graça. O elogio me derrete. Foi difícil ficar sem minha ajuda durante essas duas semanas? Foi uma tarefa quase impossível, a vantagem é que o Giovanni sabe cozinhar e me deu algumas dicas. O que? O italianinho cozinha? Parece ser a maior descoberta da humanidade aos meus olhos, julgando pelo meu tom de voz. O André ensinou ele na adolescência, disse que o dinheiro não é eterno e que por mais que tivessem empregados um dia toda aquela mordomia precisaria acabar e não valia a pena viver uma vida fútil a vida inteira. E também, palavras do próprio André, você não vai sobreviver nesse mundo se não souber o básico. Tão logo Laura conclui a frase, consigo ouvir em minha mente a voz de André proferindo cada palavra. Hoje à noite eu vou iniciar umas aulas de culinária com você, já tá na hora de aprender também mocinha. Você vai me ensinar o segredo da feijoada? O entusiasmo é palpável. Eu te ensino cabeçuda, só uma coisinha, esse é um segredo de família da parte do meu pai então por favor não repasse ele para ninguém. Ela se levanta da cadeira me abraçando. Você é maravilhosa? Para com a melação e me ajuda com a louça, temos que correr. Seja bem-vinda de volta Emily. A diretora da escola, Lisette é uma senhora de 65 anos, sendo estes 43 dedicados à profissão. Obrigada diretora e mais uma vez obrigada também por não ter me demitido pelo tempo que eu passei afastada. Imagine querida, você foi tão indicada pela Márcia, eu também mesmo com pouco tempo notei o amor que você sente pela profissão e sua competência para ficar à frente daquelas crianças. Fui cumprimentada por meus colegas de trabalho, adentrando minha sala onde um conjunto de desenhos colados na parede me deu boas-vindas e quase me fez chorar. Seja bem-vinda tia, todos eles dizem em uma só voz. Obrigada, meus amores. O carro de André encontrava estacionado na escola pontualmente às 11h45. Posso colocar essas coisas no banco de trás? Referi-me à enorme quantidade de desenhos que ganhei de presente, sem contar com minha bolsa que é bem grande. Por favor. Descendo do carro, o italiano abriu a porta do passageiro para mim retirando as coisas de minha mão e colocando no banco de trás. Eu todo cavaleiro com você sem perguntar se você namora ou não, não tenho chance com uma pessoa com força física. Ele ocupa o lado do motorista. O palhaço do teu irmão já deve ter te falado que eu sou encalhada, então nem vem com palhaçada para cima de mim tá bom italiano? Devolvo a ironia enquanto André dá a partida no carro e coloca o mesmo em movimento. Seguindo as orientações do GPS, o italiano se dirige à sede do amor sublime. Eu não sei por que leuazinha, é por falta de opção ou de intenção. Um pouco dos dois, eu sou uma pessoa complexa e nenhum dos homens que eu cheguei a me interessar gostou muito de mim. Meu amigo Patrick até brincava que gostava de mim, mas nunca se abriu de forma séria, só jogou ironias pra mim a vida inteira e não se movimentou convenhamos, eu também não tenho interesse nenhum nele. Você é um tipo de mulher que só vai se deixar apaixonar por alguém que realmente vale a pena e principalmente tenha o mesmo propósito que você em Deus, posso não conhecer muito bem essas coisas mas dá para ver que você é uma mulher firme e vai querer alguém igual. Eu jurava que você ia dizer nossa Emily, como você é exigente. Ele começa a rir. Eu ia dizer que você é chata leuazinha, exigente é uma palavra muito fraca. Reviro os olhos. Eu vou te bater seu italiano ridículo. Respondo de forma irônica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. André faz a leitura em voz alta do versículo colocado no portão. Esse versículo está na Bíblia lá em João 3,16. Digo depois de tocar a campainha. O portão foi aberto de forma instantânea. Tô com medo de ser julgado. Seguro firmemente uma de suas mãos, ciente do desconforto de estar em um ambiente desconhecido tendo que abrir sua vida. Eu entendo que você não está acostumado a conviver com pessoas que te aceitem do jeito que você é e que busquem a sua libertação junto com você, compreendo que você vive em um ambiente em que apenas o dinheiro e a conveniência importam e não está acostumado com um carinho que não vai exigir nenhum centavo da sua conta ou nenhum favor, mas pessoas assim existem. Eu tô igual um menininho assustado em um ambiente desconhecido, né? Começo a rir enquanto Regina, responsável pela fundação e idealizadora do projeto, se aproxima de nós. Regina criou o projeto um mês depois da morte do marido para lidar com o luto. A pediatra se reuniu com um grupo de amigos médicos montando o espaço que inicialmente era uma pequena casa de apoio a pacientes com leucemia. A expansão do local se deu pela ideia de um hoteleiro carioca que, durante uma visita a uma das filiais de seu hotel em São Paulo ouviu falar no projeto e começou a investir no mesmo. Por ter sofrido de abuso em um passado distante Regina acolheu primeiramente mulheres que passavam pelo mesmo. Foi quando, ex-prostitutas começaram a buscar ajuda. Nessa época, Regina conseguiu o apoio de vários pastores e igrejas que se uniram de forma solene para ajudá-la. O primeiro dos três orfanatos do projeto foi aberto, com a doação voluntária de algumas igrejas. A violência doméstica também virou mais uma fonte de ajuda no projeto, os viciados vieram por último. O projeto está comemorando o seu quinto ano de existência, Regina, ao lado do filho Davi que tem apenas 20 anos e já se mostra um grande homem de Deus segue pregando o evangelho a toda criatura. Mãe e filho já entraram em presídios para levar a palavra de Deus, alcançando até mesmo a vida de dois ex-traficantes que estão no projeto há três anos e já ajudam como podem contando os seus testemunhos. Oi Gina, nos abraçamos e ela sorri de forma genuína. Você nos deu um belo susto hein mocinha? Ela volta o olhar ao italiano. Oi, como vai? Mais ou menos. André retribuiu o aperto de mãos um tanto tímido. Vamos até o meu escritório rapidinho e a gente conversa com calma ok? Compreendendo perfeitamente o semblante de André Regina intervém. Devidamente acomodados, noto a rigidez nos ombros de André, o semblante tenso. Então Emily, você poderia começar a me explicar o que traz o seu amigo aqui para ele se sentir mais à vontade? Regina questiona gentilmente. Então Gina, pra começar esse aqui é o André Greco, se você usa a internet corretamente ou gosta de viajar deve conhecê-lo. Ela assente. Sim, meu marido trabalhou com vocês durante três anos. Mas, o que traz você aqui André? Não tenha medo, fale sem reservas, não estamos aqui para te julgar nem para apontar o dedo. André fixou os olhos no bebedouro da sala presente em uma pequena mesa de MDF ao lado da porta. Ele precisa de tempo e nós vamos esperar. Ajeitando a própria postura na cadeira, André volta a atenção para Regina. Como a senhora mesma acabou de afirmar me conhece e também a minha família, sabe a acusação que pesa sobre nossos ombros e deve imaginar como cada um de nós reagiu ao sofrimento de perder nossa mãe. Eu comecei a beber aos 21 anos, ao perder minha namorada e dois filhos de forma trágica e a situação da minha mãe só piorou meu estado. Eu sei que parece muito egoísmo vir aqui pedir ajuda levando em consideração minhas condições financeiras, tem pessoas que precisam muito mais disso aqui do que eu. Mas eu preciso de ajuda, tanto espiritual quanto física, sou alcoólatra. Proferir tais palavras parece ter tirado um peso dos ombros de André que respira profundamente. Primeiramente André, eu sinto muito pela sua mãe. Eu vi no jornal o seu desespero, e depois ainda fiquei sabendo através do meu marido que segundo boatos da empresa você presenciou a morte dela então lamento profundamente. Nós temos no amor sublime políticos, famosos, pessoas que moram na rua e não tem onde morar. Nós não olhamos classe social, maneira de ser ou religião. Nossa intenção com a Fundação Amor Sublime é justamente levar o tratamento médico para pessoas que necessitam e ao mesmo tempo e o mais importante, mostrar o amor sublime de Deus através da área espiritual, por isso não se preocupe. Vou encaminhar você diretamente a um dos nossos psiquiatras, ele vai prescrever o melhor tratamento para você e também vou te incluir em um dos nossos grupos de A. Vale ressaltar que o apoio familiar é extremamente importante nesse momento, por isso, provavelmente o psiquiatra vai querer conversar com a sua família sobre a sua situação. Digamos que minha situação familiar não é das melhores, prefiro que nenhum deles saiba. Como você quiser. Não sei como te agradecer pelo apoio, eu não me sentia seguro assim há muito tempo. Retornamos ao carro. Imagina italiano, você quer me acompanhar no culto hoje? A Laura e eu estamos congregando agora na mesma igreja que o seu irmão. A Laura e o Giovanni provavelmente vão direto do passeio deles para o culto, eu te pego e nós vamos juntos mas não conta para ele, ele deve estar esperando por isso há muito tempo eu quero fazer uma surpresa. Teu entusiasmo é palpável. Teu entusiasmo é palpável. Teu entusiasmo é palpável. Teu entusiasmo é palpável.